As pessoas que lidam com a dor humana de quem perdeu alguém. Como se sente aquele que faz desse momento tão triste para alguns um meio de vida? Acompanhe. Quando alguém morre, a personalidade jurídica cessa. É o que prevê a legislação brasileira. Mas existe o entendimento de que a imagem do ser humano deve ser preservada, sob pena de que o marido, esposa, sobrevivente ou parente em linha reta, como bisavô, avô, pai, filho ou também parente colateral, possa requerer na justiça perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. A previsão está na Lei 10.406, de janeiro de 2002. O morto em si, ele não tem direito porque a personalidade extingue-se com a morte. Então, apesar de ele não ter uma personalidade jurídica, como a ofensa ao falecido reflete diretamente nos seus familiares e nos amigos, naqueles que têm por ele carinho, a lei dá uma proteção. Não se pode tripudiar-se, difamar uma pessoa falecida. Ou o traje, a memória de alguém que se foi, reflete nos parentes. Em um caso recente, a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo, fotos e vídeos do corpo do artista foram compartilhados pela internet e por meio de aplicativos. Estão em discussão no Senado e na Câmara projetos de lei que prevêem punições para quem divulga e compartilha esse tipo de imagem. O desrespeito a quem morre pode ser enquadrado como o crime de vilipêndio a cadáver, previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. A perda de um ente querido, todo mundo sabe, gera extrema dor. Tiago perdeu a avó e tem o hábito de visitar o túmulo dela no cemitério de Brasília. É inevitável, né? Todo ser humano morre. Mas o que me faz lembrar é a saudade, né? Ainda mais 200 que se foram já, né? Lidar com a morte todos os dias e até viver dela pode não ser fácil. Mas profissionais de funerárias e cemitérios têm que se acostumar. Marcos Adão já foi motorista, hoje é jardineiro de cemitério. Ganha cerca de 2 mil reais por mês para fazer manutenção de lápides. Ele diz que não há por que ter medo de morrer. Mesmo porque, segundo ele, não há como fugir desse acontecimento. Para mim é coisa anormal para caramba, não tem assim o que me queixar não no caso. É um serviço como qualquer outro normal, você se acostuma com tudo que você faz, né? Outro jardineiro que conhecemos foi o seu Antônio Ferreira. Quando conversamos com ele, perguntamos sobre viver da morte. Ele disse que não há nada de errado nisso. E quanto ao medo de morrer, hein, seu Antônio? Eu digo que não tem nada comigo que eu morri, né? Não sei nem como é a morte. Mas apesar do hábito de lidar frequentemente com a morte, muitos profissionais dizem ficar abalados com a dor das famílias. Daniel, gerente de funerária, reconhece que é uma situação muito delicada. Até mesmo a gente tem família, a gente tem filho, né? A gente vê, dependendo, como eu falei, da causa do falecimento, a causa do óbito. Então isso tudo, na pessoa, como eu, como ser humano, eu sinto, muitas vezes eu sinto. Logo, tento não transparecer. Daniel diz que há empresas funerárias que desrespeitam as famílias. Contratam olheiros dos hospitais, fazem abordagens inadequadas até na rua. Sobre o serviço delas, ele aconselha. Lá fora do hospital, muitas pessoas já estão sabendo lá fora que o seu ente querido faleceu, porque existe um contato do funcionário do hospital com o agenciador. Então ele passa a característica de roupa, cor, altura, tudo isso existe no mercado. Então isso tudo a família tem que tomar cuidado. Não contrata essa pessoa. Foi abordado, passa por ele, finge que nem viu. E se for o caso de ele continuar, vai na delegacia, procura o pantalho policial do hospital e denuncia. Em uma outra profissão, a situação é o inverso. Ao respeito ao corpo de quem morreu, é a profissão de professor de anatomia. O corpo pode ser doado, quando esse desejo é manifestado em vida, para universidades e faculdades de saúde e vai contribuir para a formação de novos médicos. A pessoa pode manifestar de diversas formas, por redes sociais, por inscritos particulares ou públicos. Mas o mais importante é dizer à família a vontade de ser doador e sensibilizar a família da importância de se doar os órgãos. Porque, de acordo com o artigo 14 da lei, a autorização cabe à família. Bom, esse artigo também tem que ser interpretado. E, havendo comprovação de que a vontade da família difere da vontade do falecido, entendo eu que deve prevalecer a do falecido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto